No seu time já tá a galera ali prontinha pra entrar Bola pro meio, mais uma vez rebatido, chute cruzado GOOOOOOOL Do Fosca Taratas Feitosa Numa sequência de escanteio de lateral Pancara cruzada, a bola voltou e depois mais um chute cruzado pra você de novo no replay Dessa vez na cobrança de lateral, Feitosa ficou ali, a bola bateu em cima da marcação Voltou, chute cruzada, a bola desviou duas vezes e aí o Feitosa ainda teve tempo de dominar E de pé direito, manda a bola pro fundo no gol Também achei Mas quem manda é o árbitro Contra-ataque, carregou, boa bola pelo meio, vai me dar um segundo Gol do Fosca Taratas Raul Boa jogada do Wellington pela direita, ele recuperou, levantou a cabeça Serviu, ali o Raul que passava, bateu, bola no chão O Gustavo não conseguiu fazer a defesa E se eu não estiver enganado, essa é a quarta falta de Foz já Bora tocar pelo meio Gol Do Tubarão Naírton A diminuir o placar pra você de novo, ele começa a jogar aqui pela direita Passa no corredor, recebe de volta e um tapa De pé e na esquerda entre as pernas do Del Duque agora Que lance, espetacular Raul não teve domínio E o contra-ataque era o Tubarão pra empatar o jogo Vitinho serviu na esquerda, vai pintar o gol Gol, golaço Gol Gol Do Tubarão Augusto O Vitinho carregou, serviu o Augusto E o Augusto, calma, tranquilidade, que frieza De pé e esquerda um tapa nela Autorizado Parte o Andrei, pé direito, bateu Gol Do Tubarão Andrei Pra virar o jogo Andou na prancha, cuidado Tubarão vai te pegar Pancada do Andrei Sem chances para o Del Duque Pancada do Andrei Pancada do Andrei